Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a abertura de caixa do Ciclo 17, o meu primeiro pedido do Ciclo 17 e chegou hoje, dia 10. Então vamos lá! E é assim, você vê não veio bagunçado, só veio um abertinho aqui, mas tá tudo certo. Então vamos lá, vamos começar com a caixa do sabonete mamãe bebê. Eu pedi duas caixas, por quê? Porque da última vez eu pedi pra minha filha, só que aí eu vendi ela, aí dessa vez eu pedi uma pra minha filha e uma pra vender, porque vendeu super rápido. E não liga não, porque ela tá meio enjoadinha, se eu ouvi o barulho dela no fundo. Então eu pedi duas caixas. Eu pedi também uma caixa do Noss Pecan e Carité, que tava na promoção, na revista, aí eu pedi uma caixa pra deixar o de pronta entrega. Pedi também uma de frutas vermelhas, também tava na promoção, na revista, na verdade está na promoção, na revista. Eu pedi esse caiaque, que você comprava ele e ganhava o refil. Esse aqui é de cliente, que a cliente pediu. Eu pedi três máscaras, porque está na promoção, pra minha pronta entrega. E como da última vez, na revista passado, ciclo passado, vendeu super bem, então dessa vez eu pedi três. Três, pra ficar pra minha pronta entrega. Eu tinha um combinho lá na revista, que você pedia o lápis, o iluminador, e um batom. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu acho que é esse daqui. É um desses, só que aí você pedia... Você pedia e ficava um preço bem melhor, quando pedisse eles todos juntos. Só que, eu vou vender eles separadamente. O iluminador um preço, o batom outro, e o lápis outro. Cada um um preço. Porque esse daqui é pra minha pronta entrega. Eu pedi vários desses daqui, do... Que tava no kit de Natal. Olha que gracinha. Gostei da embalagem, muito fofo. Achei da embalagem muito fofa. E vem esses... Acho que eles ficam esses daqui, ó. Pra você pôr... Vou pôr eles aqui, dentro da caixinha. Eu vou vender, eles estão lá como kit. Mas como esse aqui não é de cliente, nem nada... Aí eu pedi um... Eu pedi o combo, né, que vem em três unidadezinhas. De maracujá, pitanga e castanha. Mas eu vou vender eles separados. Ah, esse batom... Eu não sei se é esse ou se é o outro. É que teve um que a minha mãe pediu. Esse aqui é um rosa, mas sei lá, parece que... Ó. Um rosa. Esse aqui é o rosa 225. O rosa 225. Esse daqui... Deixa eu ver se é o da minha mãe. Não. Esse aqui é o da minha mãe. É da minha mãe? Vou abrir. Então, bora ver. Esse aqui é o da minha mãe, que eu acho. Depois eu vou conferir certinho. E esse daqui. O vinho 532. Que eu pedi. Eu pedi... Acho que agora só tem batom dois de cada. Opa. Eu pedi... Eu pedi dois de cada agora. Só tô tentando achar se tá certo. Se tá certinho cada um. Que teve um que eu pedi daquela... É daquele negocinho rosa. Da caixinha rosa. Mas é muito batom. Mas tem muito batom. Então, vamos lá. Eu pedi dois desse. Do Red Spirit. De dois desse. É da caixinha. Só pra vocês verem a caixinha. Ele é um vermelho. Bem bonito. De dois desse. Resumindo. Pedi dois de cada, né? Dois do Time to Nude. Opa. Ficou escura a câmera. Pedi dois dele. Pedi dois do Cobre. Pedi dois desse. Do Cobre. Sucente. Sei lá o que ele fala. Pink Paradise. Pedi dois dele. Esse que é o mesmo do que o outro. Esse que pedi dois do Rosa Kismi. Pedi dois do Rosa Kismi. Esse que é o mesmo. Esse que é o mesmo. Esse que é o mesmo. O Paradise. E o Rosa Kismi. E eu pedi esse pincel. Eu não sei se eu vou vender esse pincel. Se eu vou ficar pra mim. Porque eu tô querendo um pincel de corretivo. Esse que é o pincel da Una de corretivo. Veio de brinde. De duas amostras do Homem e Corajo. Porque é a próxima. Ele é lançamento do próximo ciclo. As caixinhas, né? Dos prêmios. Se não cair. Três caixinhas. Veio. Ela é menorzinha a revista. Ela veio bem fininha. Até achando estranho. Mas veio duas revistas do ciclo 19. Uma Espaço Natura. E uma da minha Natura. Gente, foi isso. Eu fiz o pedido de 80 pontos. E foi isso que deu todo o pedido. Eu pedi mais batom nesse ciclo. Porque eu tava vendendo muito batom. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Compartilha. E se inscreva no meu canal. Tá bom? Fiquem com Deus. Bye, bye.